Música Guarda gestão município Dili, se la tolera, vendedor Sira Hari Baraka e Espaço Público, Rodifang Sasang. Guarda gestão município Dili, Quintane, Contenoso Bubaraka, Nebe, Comunidade Hari e Espaço Público, area hudilaren, tamak konsidera estrada publiku, laus fatin, atuhalo atividade negosiu. Sevin terinu guarda gestão município Dili, hateten, baun guarda gestão município Dili, se la tolera, vendedor Sira Hari Baraka e Espaço Público, laus fatin, atuhalo atividade negosiu. Negociante Maria da Silva lamenta tebe soatuação guarda gestão município Dili, Dili, tamak estrada baraka, Nebe, Sira Hari e Espaço Público, laus fatin, atuhalo atividade negosiu. Tua dektareto Lei nweder Solubararing Moron Racing Hat Lorong San Resinghituful, e a primeira alteração da Decreto Lei nº 2.0 de agosto que a organização de IZN e a Ordem Pública e a organização de negócios em espaço público em capital de lei. Abraão Ameral, ZMN.